Oi pessoal, sejam bem vindos ao canal Aquanóps Cultura Urbana. Galera, no vídeo de hoje o tema como classificar o peixe de caixa d'água, pessoal. A gente vai estar dando umas dicas de como você fazer esse manejo de classificação dos seus peixes. Mantendo o crescimento do plantel, onde você tem um grande potencial tirando um peixe um pouco maior na sua criação de peixe de caixa d'água. Vamos deixar aqui uns exemplos, né pessoal, da criação aí onde a gente implantou os manejos de classificação, né, por tamanho, né galera. Sempre separando, retirando os menores peixes e deixando aqueles que tem o potencial maior aí pra tá crescendo nos nossos tanques, né. Confere aí galera, alguns peixes aí onde a gente fez esse manejo de classificação, onde tivemos uns resultados aí positivos. Galera, primeira dica, se você arraçou o peixe e no outro dia você vai fazer esse manejo, essa classificação, esse peixe vai tá cheio, vai tá ansiado, né galera. Isso causa um estresse no animal, né pessoal. Por falta de oxigênio na hora de você tá fazendo esse manejo, falta um oxigênio, você vai ter que desligar ali a oxigenação do seu tanque. Sempre 24 horas ou 48 horas antes de fazer esse manejo a gente já suspende a ração, né galera. A gente corta o arraçoamento dos nossos peixes. Isso vai tá garantindo ali, né, ele tá evitando um nível de estresse maior, né. Outra dica, né pessoal, fazer sempre em horários frescos. Preferencialmente na parte da manhã, né pessoal. Onde o horário é um pouco mais fresco, em dias nublados também é bom tá fazendo o manejo, dá pra fazer. E evitar os dias quentes, né galera. Altas temperaturas aí pra tá fazendo esse manejo e classificação dos peixes. Terceira dica pessoal, uma dica também importantíssima. Você já deixa tudo preparado, os equipamentos que você vai tá usando aí, né, pra tá fazendo essa classificação. Uma dica importante que eu dou, né pessoal, é você sempre já ir nos pequenos. Evitar de tá pegando os peixes e soltando novamente no tanque. Você vai retirar já os menores. Você tem a possibilidade de tá reduzindo o nível do tanque, né pessoal. Pra você ter essa identificação visual pra tá retirando já só os menores. E evitando tá mexendo nos peixes. O tempo, né pessoal, você deixando já os equipamentos organizados, o saco, né. Você já tem uma bomba de reserva pra tá fazendo esse manejo, transição de água pra um tanque pro outro. Isso vai tá ajudando no tempo de manejo e classificação. Porque o tempo também é importante, né pessoal. Além de você tá num dia mais fresco, você tem que fazer isso daí, né, o mais rápido possível. Pra tá evitando uma possível mortalidade por falta de oxigenação após você realizar esse manejo. Pode acontecer, né pessoal. O peixe arraçoado, né pessoal, cheio, ele vai tá ansiado, né galera. E nesse manejo a gente desliga a oxigenação, isso também causa um fator de estresse muito grande nos peixes. Então o tempo, galera, vai ser muito importante a realização desse manejo de classificação. Após esse manejo, né pessoal, você já separou todos os pequenos, deixou os grandes, evitou de tá mexendo nos grandes. Isso é importante também. Você vai fazer uma reposição de sal, né pessoal, pra tá repondo os sais desses peixes. O sal vai ajudar no equilíbrio osmótico desse peixe, né. E vai ser uma forma de prevenção, né, contra o estresse do animal e possíveis ferimentos que vem a ocasionar no manejo, né. Outra coisa, né galera, você fez o manejo, retirou os pequenos, diminuiu a densidade. Um fator importante, você já diminuiu essa densidade por essa classificação, deixou só os maiores, os tem maior potencial de crescimento. Isso vai garantir um plantel, né, um peixe mais equilibrado, peixe uniforme, do mesmo tamanho, né galera, no cardume. Isso é importante. Isso no final do cultivo vai fazer a diferença, né pessoal. Quando que a gente faz esses manejos de classificação, né pessoal? A gente teve, fez um teste de 100, necessidade de 100 peixes, outros de 70. E geralmente, a maioria dos anos, a gente entra com 50 peixes por metro cúbico. Aí vem a necessidade de você estar fazendo esse manejo, né pessoal, de classificação. Porque sempre vai ter um peixe que vai crescer mais que os outros. Sempre vai ter aquele espertalhão que vai estar comendo mais que os outros. E deixando aquele peixe para trás. Fora o fator de estresse, né, de muito peixe em pouco espaço, né pessoal. A gente reduz essa densidade, né galera. Dando um espaço maior no tanque para o crescimento dos nossos peixes. Com esse manejo de classificação, geralmente a gente deixa 30 peixes por metro cúbico, né pessoal. Aí vai até a fase final aí, de um ano de cultivo, que a meta nossa é um ano de cultivo. Um quilo de peixe, se der um quilo dá mais positivo, fator positivo na criação de peixe caixa d'água. Esse ano, galera, a gente vai fazer diferente. Geralmente a gente adiciona sempre 50 alevinos, né pessoal. E a gente faz duas vezes esse manejo de classificação num ano. Esse ano a gente vai adensar, inicialmente, cada mil litros, um metro cúbico. 35 peixes por metro cúbico, pessoal. Esse ano a gente vai fazer diferente. E vamos fazer um manejo durante o ano. Geralmente esse manejo acontecia cada 3 em 3 meses, ou cada 4 em 4 meses. Esse ano a gente vai fazer diferente. Vamos mudar e vamos ver se a gente tem um resultado melhor do que a gente anda tendo aí nos anos passados, né pessoal. Então a gente vai adensar com 35 peixes por metro. Desses 35, a gente vai levar aí, em média, uns 5 a 6 meses. Aí a gente vai fazer um manejo de classificação, né pessoal. A importância, pessoal, dessa diminuição de densidade no tanque, né galera. Você vai fazer, diminuir os manejos, né. Fazer um manejo durante o ano. Vai estressar menos animais, né pessoal. Isso é um fator muito importante. Porque o manejo, galera, ele sempre vai estar um fator limitante de estresse pro peixe, né pessoal. Depois que a gente fez o manejo, né pessoal. Esse peixe vai levar um dia, dois, até três dias aí pra estar normalizando a sua alimentação. Então você nunca vai fornecer a mesma quantidade de ração que você fornecia quando você tinha 50 peixes, pessoal. Você diminuiu a densidade, você vai ter que readequar o seu fornecimento de ração no tanque, né galera. Então vai ser menos ração pela quantidade de peixe, né pessoal. Você diminuiu a densidade, vai ser menos ração. Após esse manejo, ele sempre vai estar dando uma diminuída, né pessoal. Depois ele vai voltando ao normal, vai voltando aquela voracidade de ataque na ração. Então pessoal, dicas importantes aí de como você classificar seus peixes. E cuidados, né pessoal, paliativos aí na criação de peixe caixa d'água. Resumo, né pessoal. Primeira coisa, cortar a ração antes de fazer esse manejo. Dias mais frescos, evitar dias quentes, exposição ao sol no manejo. Um tempo adequado, né pessoal. Já deixa os materiais todos separados, onde vai facilitar ali, você tá já organizando e separando os menores dos maiores. Evitar, né pessoal. Evitar, né galera, de sempre tá mexendo nos maiores. Você já vai reto e já retira os menores. E a reposição do sal, né pessoal, pra tá equilibrando aí os mósusos desse peixe. E tá diminuindo esse fator de estresse aí, após esse manejo e classificação, né pessoal. Beleza galera, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fico com Deus e bora cria peixe galera.